Música Estamos aqui novamente com o Cleiton Lima para a segunda parte dessa entrevista. Cleiton, fala para a galera como é feita a seleção e a organização dos jogos para com todo o período na cidade. Bom, os jogos são selecionados muitas vezes de acordo com a popularidade que eles tiveram em determinadas épocas. A gente organiza de uma forma que sejam jogos que permitam uma experimentação curta e que permitam essa rotatividade. Por isso que muitas vezes você não vai ver no nosso evento jogos como Zelda. E como ele é um RPG, é um RPG de campanha, você precisa muito tempo para jogar e acaba não dando oportunidade para os outros. Então a gente seleciona esse jogo de modo que muita gente participe e tenha a experimentação desses consoles antigos. Agora Cleiton, fala para a galera qual o próximo destino do Museu do Videogame Itinerante. Bom, o próximo destino do Museu do Videogame Itinerante será a Fortaleza. A gente estará no Rio Mar Fortaleza no período de 5 a 20 de setembro. Então vocês que moram no Ceará podem esperar um evento fantástico. Vamos com força total, vamos levar todos os itens do museu. E vocês terão a oportunidade não só de conhecer, mas também de jogar a história dos consoles nas últimas quatro décadas. Esse foi Cleiton Lima, pessoal, o curador do evento. E se você ainda não acompanhou, não viu o Museu do Videogame Itinerante, não deixe de participar, não deixe de prestigiar, porque é uma fonte de conhecimento bem vasta, bem interessante para você que curte esse tipo de entretenimento. Valeu, pessoal. Cleiton, obrigado mais uma vez e parabéns pelo evento. Muito agradeço a visita de todos e deixo o convite. Museu do Videogame Itinerante, gratuito, na sua cidade. É só visitar e ter uma aula de história, a aula de história mais divertida do mundo. Valeu, galera. E olha só quem encontramos aqui e ninguém mais ninguém menos do que ele, o Mario. E aí, Mario, manda um recado aí para os seus fãs, cara. It's me, Mario. Mario, é um grande prazer mesmo falar com você, cara. E como uma das coisas lá na Nintendo. It's me, Mario. Você só sabe falar isso, cara? It's me, Mario. E aí, cadê a princesa, aquela gostosa? Pô, acho que ele bugou, galera. Vamos sair por aí. E olha só quem encontramos aqui, o Terry Bogart, cara, satisfação encontrá-lo aqui. E quem mais veio do mundo dos games? Man, we're all over the place. You have to walk a little bit around to see all of the celebrities. Beleza, cara. E iremos te mandar um convite para o Anime Talk Show. Esperamos você lá, viu? Ok. Tchau no Ami. Bom, agora vamos sair por aí e ver quem mais a gente acha. É isso aí, o Museu do Videogame Itinerante, cheio de celebridades. E agora encontramos aqui o Mega Man. E aí, Mega Man? Seus fãs estão com muita saudade de você, sabia? E eu agradeço a todos eles. E foi pensando nisso que a Capcom lançou o Mega Man Legacy Collection, resgatando os principais 8-bits da saga. Um abraço, Mega Man. E mando um abraço a todos lá na Capcom. E por falar em Capcom, encontramos com o Leon no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, só é clicar aí nos próximos 3 segundos. 3, 2, 1... E agora a transição. Transição. É isso aí, pessoal do Start Animado. Agora a gente está aqui com um grande parceiro do evento. O Esdras vai contar como conhecer o Cleidson Lima, o curador do evento do Museu do Videogame. Bom, eu conheci o Cleidson uns 4 anos atrás, pela internet mesmo. Eu vendi um Nintendo versão Pikachu do Pokémon para ele. Depois de um tempo que eu descobri que ele era o idealizador do Museu do Videogame. Ele estava vindo para Recife com o Museu do Videogame. Então, por eu ter vários itens colecionáveis de videogame que o museu não tinha, ele me chamou para fazer a parceria só lá em Recife. Só que lá foi tão bom, assim, o trozamento nosso, gostando da mesma coisa, que eu propus para ele que eu colocaria a minha coleção à disposição do museu e rodaria o Brasil com o museu e ele topou. E agora a gente veio em Recife, fiz Pelotas, fiz Salvador e aqui a 4ª cidade que eu estou, que é Aracaju. E daqui vamos para Fortaleza, agora dia 5 de setembro. Esdras, fala para a gente qual a história do Game Gear White. O Game Gear White é um dos portáteis mais raros, se não for o mais raro do mundo. Ele foi lançado na década de 90 e ele não foi vendido ao público. Ele é dado como premiação para diretores e dirigentes da SEGA da época. E nisso, há uns 6 anos atrás, uma mulher me procurou no Facebook do que é a coleção de games, a do Rio de Janeiro ela, que ela tinha um noivo que faleceu e ele ia a coleção de videogame e tinha vários itens na casa dela. E nisso tinha o Game Gear White no meio. Eu nem acreditei na época, fui lá no Rio buscar. Tem algum aparelho aqui que você tem um carinho especial? Olha, tem o Game Gear White que eu já citei, eu tenho um carinho especial e tem também o Game Cube Panasonic K, que foi a junção da Panasonic com a Nintendo, lançando esse Game Cube que é a DVD Player. Nós temos ele aqui. Game Cube? Game Cube Panasonic K. Caramba, velho! Para mim é um dos videogames mais bonitos que existe. Demais, é. Demais, é. Como é feita a logística do evento, Esdras? Ó, aqui para a gente levar o museu são duas carretas. A gente começa o evento, faz a montagem em três dias para montar e no decorrer dos dias Cleiton, Cleiton e a esposa dele vão embora e eu fico para fechar o evento que eles já vão agilizar o evento em outras cidades. Esdras, dê aí um aponte para a galera que está assistindo que vai aguardar por esse evento. Pronto aí, pessoal do Start Animado. Nós vamos estar a partir de 5 de setembro no Rio Mar de Fortaleza. Lá são os 16 dias e eu conto o pessoal, até o pessoal aqui de Aracaju, que é pertinho, dê um pulo lá e vai ser bem divertido. Pois é, galera, uma fonte de conhecimento muito vasta, muito interessante, com vários aparelhos de época. São 43 anos de história do videogame, né, Esdras? É, exato. E são oito gerações de videogame. Aqui você encontra desde o primeiro do mundo, o primeiro fabricado do Brasil até o último, atualmente de hoje. E no museu atualmente nós temos mais de 250 consoles. É isso aí, galera. Essa foi a cobertura do canal Start Animado para você. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL